e não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque, as notícias de sua comunidade. Manhã de sábado, apresentação Daniel Araújo, oferecimento Tote Madeiras e Acessórios Madeiramento em geral, Tote Madeiras e Acessórios Avenida Fátima Porto, quatro mil quinhentos e sessenta telefone trinta e oito vinte e um, vinte e sete zero oito, vá a Tote Madeiras e Acessórios e faça um bom negócio. Casa Nova, materiais para construção, da base ao acabamento Avenida Paranaíba, mil duzentos e oito, telefone trinta e oito vinte e um setenta e oito setenta e dois Crede Patos, a sua cooperativa de crédito, visite uma de nossas catorze agências em Patos e região, falou Cicobi, pensou Crede Patos Natureza, viveiro de mudas, mudas frutíferas, hortaliças, nativas flores em geral, ainda projeça execução de jardins, BR três meia cinco quilômetro quatrocentos e oito, depois do viaduto sentido a Uberlândia, telefone trinta e oito vinte e dois, cinco dois sete cinco Autoescola Modelo, disponibilizando uma frota novinha e os melhores instrutores da cidade Avenida Afonso Queiroz mil quatrocentos e trinta e seis telefone trinta e oito vinte e cinco meia três três meia Classificados Tintin, trinta anos criando oportunidades de bons negócios, você que está sintonizado, ó, eu vou te dar a oportunidade de conseguir uma grana extra, viu? Sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV, você que está precisando vender seu carro ou alugar a sua casa, precisa arrumar um emprego, faça seu anúncio os classificados Tintin, sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra, os classificados Tintin não possuem Facebook nem grupos de WhatsApp, tá? São todos falsos, só tem o site classificadostintin.com.br Classificados Tintin anunciou, vendeu, trinta anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, vender e comprar com toda segurança, é claro, só nos classificados Tintin, que está apto a publicar qualquer tipo de edital, lembrando que amanhã, amanhã é o último dia para anunciar na edição dos classificados Tintin, desta quarta-feira, então não vá perder. Estamos apresentando na Rádio Clube noventa e oito, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. É polêmico? Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. Dezoito horas cinquenta e seis minutos aqui na Rádio Clube noventa e oito, hoje a participação de Hermano Caixeta a todas as segundas-feiras aqui no quadro Em Pauta e já começando com o assunto dando pé, o pontapé inicial, aumento de salário dos vereadores Hermano Caixeta, semana passada foi intensa em nossa cidade, hein? Boa noite. Boa noite, Matheus, obrigado pelo espaço, é sempre bom estar aqui podendo debater, falar um pouco sobre a política, sobre a economia de passos do Brasil. E, bem, eu acho que o assunto da semana passada foi a tentativa aí de, vamos dizer, esse manobra dos vereadores ali na Câmara e de aproveitar um projeto de lei que o executivo mandou para reajustar os salários do funcionarismo público e aproveitou para encaixar ali também o reajuste também desses funcionários públicos que são quem foi eleito, né, mas só por quatro anos. E, mas assim, o que eu acho que ficou, né, passado aí um pouco desse momento, da indignação do pessoal e também os resultados que isso propôs, eu queria destacar aqui, que eu achei bem interessante, na verdade, como que, quando a opinião pública rejeitou isso, quando o povo de Patos, quando as pessoas ficaram sabendo e se indignaram, né, e foram contra essa, essa, essa cimenta, essa proposta aí dos vereadores, todos eles recuaram, né, pelo menos a grande maioria recuou, se posicionou contra e acabou-se por arquivar o projeto. Então, assim, eu também acho que não é o momento, não é o momento de fazer esse reajuste, devido de todas as condições, né, a questão dos gastos com a pandemia, o baixo crescimento econômico, a queda das arrecadações, mas o que eu fico, né, eu gostaria até de parabenizar, assim, eu acho que, de uma forma geral, a sociedade patense, porque, assim, ao não concordar com determinado projeto, as pessoas se posicionaram, chegaram aos vereadores, né, eles devem ter chegado aos vereadores e eles se posicionaram e eles reviram esse posicionamento e decidiram por o que vá. Então, assim, o que fica é, se a gente se dedicasse mais e realmente participasse dessa maneira, como foi nesse caso dos reajos de salário, a gente poderia construir uma cidade bem melhor, uma cidade muito mais eficiente, políticas públicas que realmente funcionassem, sabe, um dinheiro bem gasto, porque as pessoas estão participando, sabe, orientando, inclusive, os vereadores, orientando o que é prioridade, guiando eles, né, sendo, levando para eles essas informações, esses posicionamentos, para que eles não tomem aí as decisões da reveria. Então, acho que, assim, que é um, eu acho que a gente tem que tirar, né, o episódio ali da semana passada como muito aprendizado, sabe, de quando a gente se posiciona, se nós, como público, né, como sociedade, como povo, quer participar das decisões, o nosso dinheiro, que é um dinheiro público, que é o dinheiro de todo mundo, a gente tem que fazer isso, tem que estar, eh, conversando com os vereadores, aqueles, né, os eleitos, procurando, colocando o seu posicionamento, os seus, né, o seu, né, o seu, o seu interesse, a sua visão para determinados projetos, para que eles capitalizem isso e levem, né, essa, essa vontade do povo para, 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 para a câmara de vereadores. Uhum. Hermano, um outro assunto para a gente poder abordar também, ah, é um programa de auxílio, ah, de empréstimos subsidiados pela Prefeitura de Alfenas, esse programa que contou com a sua elaboração, ó, que contou com a sua coparticipação, com a sua participação, né, ah, na elaboração desse projeto, em torno de quinze mil reais, como que esse projeto poderia ser adaptado a Patos de Minas? Pois é, é, é bem, Matheus, é assim, quando eu me decidi, ano passado, né, quase um ano atrás, me candidatar, participar de uma pré-campanha, depois de uma campanha à Prefeitura de Passos, eu estudei bastante, né, me preparei bastante, fui analisar propostas, né, o que que tem, eh, na academia, o que tem de pesquisa, o que é mais eficiente para determinados níveis de município e uma das principais propostas que a gente procurou, né, era a questão do crédito, porque, assim, a gente sabe que quanto menor é o comerciante, menos acesso ele tem ao crédito, porque, assim, a, a concessão de crédito pelos bancos funciona pra, pra empresa um pouco como funciona também pra pessoa física, né, quanto mais tempo de conta você tem, quanto mais você movimenta de dinheiro naquela conta, quanto mais patrimônio você tem declarado e que, e que, e que constrói esse histórico dentro do, do sistema financeiro, é o quanto eles te concedem de crédito e isso também o valor dos juros que eles vão cobrar por esse crédito. E aí, o que é natural é, grandes empresas que tem muito capital, que tem muita fonte de garantia, que tem faturamento alto, conseguir créditos volumosos com, com juros baixos e aquele pequeno comerciante, né, o comerciante familiar, do pequeno negócio, que muitas vezes, por exemplo, funciona na própria residência, negócio, ou profissional é autônomo que, que presta serviço, ele não tem um faturamento muito alto, esse dia não passa, muitas vezes, por essa conta, então, não tem essas garantias e esse pessoal, agora, no momento da pandemia, principalmente nesse último mês que a gente passou aí, de maiores restrições, não tem acesso ao crédito. Então, qual que é o, né, assim, uma das formas de atuação do poder público, que pode ajudar a gente isso, é, do ponto de vista econômico, é exatamente o poder público, né, o, a prefeitura, executivo municipal, municipal intermediar esses juros pra, pra esse pequeno empresário, pra esse pequeno comerciante, porque é muita gente, é muita gente com, com, né, com pequeno negócio, mas que se juntar todo mundo, é muita gente empregada, é muita gente vendendo, é muita gente que depende desse comércio pra tirar o seu sustento. Então, e, o diferente, assim, de um auxílio, por exemplo, que é o auxílio emergencial pra pessoa física, né, que é o dinheiro concedido, assim, de forma bruta, o auxílio pras empresas, é, existem aquelas que podem, né, que existem motivos para receber transferência direta, e outras, quando a gente quer fazer um programa de auxílio pra todos os comerciantes, e aí pegar por tamanho, é interessante a gente fazer isso, que é, é subsidiar empréstimos, e no caso ali de Alfenas, que é uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes, então, né, bem menor parto, quase metade parto, eles conseguiram, é, remanejar o orçamento, eu participei ali, da, né, da proposta dessa lei, e foi, né, e se passou por toda negociação, na Câmara, e depois no Executivo, e, enfim, a Prefeitura vai propor aí que os pequenos comerciantes da cidade possam trazer um, podem, possam contrair empréstimos num valor de até 15 mil reais, com juros subsidiados pela Prefeitura, e a Prefeitura vai fazer isso através de uma instituição financeira, ou seja, o custo da diferença desses juros de uma pra outra empresa, vai ficar a cargo da Prefeitura, e, vamos dizer assim, ir devolvendo pra grande parte da população, que contribuiu também com seus impostos pra arrecadação, e que merecem ter atenção nesse momento de pandemia, principalmente nesse período mais longo que a passou, de restrição, de fechar comércio, então, assim, é uma, né, assim, eu fiquei muito realizado, porque quando eu me candidatei, além de qualificar o debate, eu gostaria de trazer essas propostas, que são, assim, políticas feitas com seriedade, com estudo, com pesquisa, amarrada direitinho, pra realmente chegar, né, transferir, utilizar-se das políticas, né, das políticas econômicas, das políticas públicas, pra fazer essa transferência a quem mais precisa, e com certeza, depois, né, nesse período de pandemia, de restrições, os pequenos comerciantes, os comerciantes familiares, são aqueles que mais precisam de auxílio financeiro e de crédito, especificamente crédito, pra poder manter o seu negócio minimamente rodando, pra que não perca tanto essa renda do comércio, como também os postos de trabalho. Hermano, um outro assunto pra gente poder comentar também, ainda falando de Patos de Minas, o que aconteceu semana passada, visita do governador Romeu Zema à nossa cidade, mas Romeu Zema, em tese, veio de mãos vazias, sem investimentos em nossa cidade, e quando foi indagado a respeito dos imóveis na cidade, por que que ainda existiam órgãos do governo do estado, alugando imóveis na cidade, sendo aí que a gente tem um exemplo, a escola estadual Coronel Osório, Coronel Osório Maciel, ali nas proximidades do bairro Brasil, Brasília, que está, o mato, toma conta do local, uma estrutura que poderia ser aproveitada até mesmo pra administração fazendária, ou outros órgãos do governo do estado. Além disso, Romeu Zema esteve na nossa cidade, acompanhou a vacinação, elogiou a cidade na aplicação das doses, tudo bem, mas quando Patos de Minas recebe a visita de um governador, sempre, de costume, existe aí o pronunciamento do governador dizendo que junto com ele está vindo algum investimento, junto com ele está vindo alguma obra, só que mais uma vez, Romeu Zema visita Patos de Minas e não faz anúncio nenhum de investimento do estado no município. É, Matheus, assim, te falar a verdade, ultimamente eu tenho tido até um pouco de medo dessas visitas do governador aqui, porque nas últimas vezes que ele veio, tanto durante a campanha, né, veio fazer campanha aqui pro então candidato Luiz Eduardo, como também nas últimas duas visitas, veio um cavalo de troia, na verdade, né, vieram aqui, tiraram foto, fizeram um pouco de campanha, mas, assim, no plano defunto estava o lançamento daquele edital que foi barrado da terceirização do hospital regional Antônio Dias. Então, assim, quando foi anunciada a visita do Zema, eu falei assim, ah, e qual que vai ser, né, qual que vai ser a pancada dessa vez? Vai ser uma escola, né, que ele também já, 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 já tentou fechar algumas escolas da zona rural aqui de Paço de Minas, eh, antes das eleições, vai ser o hospital regional, então, assim, o que era em algum tempo motivo pra comemorar, igual você falou, né, vem o governador, vem alguma verba, vem algum projeto, vem alguma coisa, ultimamente vem o governador, a gente fica com receio de que qual serviço público, qual, qual, qual direito que a gente vai tá, vai tá em risco. Então, assim, a, na questão da vacinação, eh, Patos, né, consegue avançar na vacinação exatamente devido à distribuição, né, que o próprio governo estadual faz das vacinas, então, se Patos tá avançado com as vacinas, um pouco é porque a gente entrou na onda roxa antes, então, a gente teve essa, teve uma destinação maior de vacinas devido a gente tá na onda roxa, depois que todo mundo tava na onda roxa, essa, essa distribuição se, se equiparou, então, a gente conseguiu, assim, a gente foi beneficiado pelo nosso, pelo problema que a gente sofreu antes e e convenhamos, assim, também não tá sendo hoje mesmo, né, eu passei ali na frente dos postos de vacinação, não tá sendo nenhum desafio vacinar, porque não, vamos dizer, não tem vacina pra todo mundo, então, hoje não é nenhum grande desafio de logística continuar vacinando a população. Ah, aproveitando que você tocou nesse assunto, irmão, Nústico